Bem-vindos a mais um novo Papo de Bancada. Hoje, nosso tópico será bancada. Bem, há alguns anos a bancada deixou de ser simplesmente o técnico reparador que fica o tempo inteiro continuamente sentado na sua mesa de trabalho. Claro que a bancada é muito bom, quanto mais horas de bancada nós temos, mais aprendemos. Mas hoje um profissional de bancada tem que transcender isso, ou seja, o bom profissional de bancada tem que cuidar do atendimento, treinar o atendimento, capacitar as pessoas que trabalham no atendimento a fazer um bom check list, capacitar, treinar, instruir o setor de compras, o estoque, compras, o que comprar de acordo com a sua demanda, o estoque, como armazenar, como cuidar dos componentes. Então, um bom profissional de bancada hoje transcende simplesmente a bancada. Então, para que a gente ganhe dinheiro na manutenção hoje de celular, é necessário três pilares básicos. Vamos lá! Primeiro, o mais importante, a qualidade. O segundo ponto mais importante, o carry, que é o amor que você tem aos aparelhos do seu cliente, tratando o aparelho como se fosse seu, colocando todo o carinho no reparo, não admitindo nada melhor do que uma qualidade máxima naquele aparelho, naquele produto, como se fosse feito para você. Então, esse carry, essa paixão, esse cuidado com o aparelho, está como manipular o aparelho, como armazenar, como tratar, como cuidar, como limpar o aparelho para entregar para o cliente, como dar uma película de brinde para o cliente. Então, nós temos dois pilares, o carry, a qualidade e o padrão factory-de-full. Esse é o ponto mais importante que a gente quer chegar, chegar ao padrão quase de fábrica no reparo. O que eu falo com isso? É fazer a manutenção, fazer a intervenção na placa do seu aparelho no modo LCD e fazer ser o mais cirúrgico possível, para desmontar o mínimo possível, para ressoldar o mínimo possível. Aliás, vamos até falar um pouco sobre isso. Algumas décadas, né, na manutenção, tudo se baseava em ressolda. Gente, isso acabou há muito tempo. Na manutenção, quanto menos é mais. Ou seja, quanto menos ressoldar, quanto menos desmontar, quanto menos fluxo colocar, quanto menos a mão tocar, quanto menos é mais. Quanto menos produto químico colocar na placa, é melhor. Então, a gente tem que entender que a manutenção se resume em menos. Quanto menos é mais. Vamos lá nos nossos pilares. Qualidade, carry e padrão de fábrica. Esses três pontos devem ser abordados hoje para manutenção. Aliado a esses três pontos, a gente tem o reparo no mesmo dia ou na mesma hora. Então, cabe ao profissional de bancada descobrir que na sua cidade, por exemplo, tem muito Moto G3, muito Moto G4, muito iPhone 6. Então, eu vou ter que informar o setor de compras. Gente, olha só. Todo dia na bancada, entra uns 5, 10, 20 iPhone 6. Vamos manter um estoque aqui para fazer um serviço rápido, um expresso, na mesma hora ou no mesmo dia. Então, a gente tem que entender que a manutenção tem que ser uma fábrica de dinheiro. Para que isso aconteça, todo mundo tem que estar na mesma sintonia. O atendimento, compras, a parte técnica. Então, cabe aos nossos profissionais de laboratório instruir a todos. Vamos lá. Então, pessoal, falaremos da qualidade, que é um dos pilares fundamentais de uma boa assistência técnica. A qualidade está em tudo. Na chave que você usa para desmontar o seu produto, no alicate, na solda, no fluxo de solda, na estação de solda, a qualidade está em tudo. Na cadeira que seu cliente senta, na água gelada que ele tem para tomar, no cafezinho, no banheiro limpo, no estacionamento, na cordialidade do atendimento. A qualidade está em tudo. E a manutenção tem que transparecer, tem que ser sinônimo de qualidade. A sua assistência tem que ter isso. Tem que ter um sinônimo do seu nome e da sua empresa, a qualidade. Para que, quando as pessoas falarem do nome da sua assistência, significar qualidade. E a qualidade também está ligada aos componentes que você compra. Hoje a gente admite coisas que não existem. Por exemplo, muitas empresas querem comprar componentes de reposição de locais que não têm procedência, nota fiscal, garantia. Errar, todo mundo pode errar, mas é importante ter um bom fornecedor de confiança para que não atrapalhe a sua qualidade. A gente, por exemplo, admite comprar um display de R$ 500,00 que se tirar a película dele, perde a garantia. Não existe isso, pessoal. Então, vamos acordar. A qualidade, o código de defesa do consumidor, é claro. A garantia é de 90 dias total. Então, ao fazer um reparo em qualquer aparelho, não se esqueça de solucionar a falha, mas fazer a manutenção preventiva. Então, se eu fizer um reparo no iDevice, está com o display quebrado. Ao desmontar, descobrir que está oxidado o flex de carga, então troque esse flex de carga, porque a manutenção tem que ser sinônimo de qualidade. E esse flex de carga pode estragar daqui a uma hora, um dia, um mês. Nesse prazo de garantia, é toda a sua responsabilidade. Então, muita atenção. A manutenção tem que ser completa, total. A qualidade é fundamental. Ela é o melhor propagador de propaganda para a manutenção. Quanto mais qualidade você tem no seu reparo, no seu atendimento, no seu contato com o seu cliente, no jeito de falar com o seu cliente. O cliente liga para a sua assistência. Ah, o menino não passou o orçamento. Gente, até como falar com o cliente é fundamental. O profissional tem que aprender a comunicar. Então, a comunicação também transmite qualidade. Então, até isso, vocês de bancada têm que treinar o seu atendimento. Como falar com o cliente? Olha, o técnico não tem posição ainda, mas conforme combinado, no horário, no prazo estipulado, ele vai entregar o ato com o senhor. Então, existe um procedimento técnico fundamental para tudo. Passar informação clara para o cliente no OS. Troca do XYZ, não. Troca do componente controlador de carga. Seja mais claro para o seu cliente. Não tem que complicar a vida dele. Ele não é técnico. Ele não é engenheiro. Ele não vai entender termos técnicos. Devolver o componente trocado para o seu cliente. Entregar o aparelho higienizado, limpo, perfumado. Com a película de grátis. Então, a gente tem que entender que a qualidade é tudo. A qualidade tem que ser o sinônimo da sua empresa. E a qualidade está indo nos mínimos detalhes. E a manutenção, um cliente bem atendido, qualquer um pode fazer. A manutenção, hoje, um cliente ser bem atendido é obrigação. Então, a gente tem que ter um plus a mais. Atender bem. Isso é o mínimo. Qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa mais instruída faz. Mas a gente tem que ter um plus a mais. Onde está esse nosso plus? Nos pilares, não é? Padrão, factory, default. Muito se fala hoje em manutenção, em troca de módulo, em troca de ressaldo, em plaque, medir componentes, a gente sempre ressalta que quanto menos é mais. O que quer dizer isso? O aparelho foi feito para não sofrer intervenção após ser fabricado. Quando a gente interfere no produto, quando a gente abre um iDevice, por exemplo, ele não foi feito para ser aberto. Quer dizer que quando você troca uma tela de um iPhone, por exemplo, mesmo que seja original, ele fica 100% de novo? Não. Os iDevices foram feitos para não serem desmontados. O que quer dizer isso? Mesmo que você use a tela original, desmonte com todo o carry, todo o cuidado. Mas o parafuso não vai ser a mesma pressão. O flex que você desconectou, a blindagem que você tirou, já não vai ser a mesma. Então a gente nunca consegue chegar a 100%. 100% é só o padrão factory default. O que eu quero que a gente tente conseguir? Chegar pelo menos a 95%, que é o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer a manutenção e o próximo que pegar esse aparelho, esse produto para reparar, peraí, essa placa não foi reparada. O nosso objetivo é esse, fazer o reparo e não deixar vestígios. Então quando eu falo isso, é não deixar sinais de que foi feito o reparo, para deixar mais próximo possível do padrão de fábrica, que é o factory default. Então a nossa manutenção se baseia nisso. Quanto menos é mais. Quanto menos desmontar, quanto menos tocar na placa, quanto menos manipular, quanto menos produto químico usar, melhor. Então a gente tem que tentar fazer a manutenção investigativa, antes mesmo de abrir o iDevice. Já tem que, pela descrição da falha, tentar ser cirúrgico. Ah, então é o bloco de áudio, é o bloco de ref. Então a gente tem que mentalizar qual parte agir na placa do iDevice para não quebrar a regra. Quanto menos é mais. Para adquirir um de nossos produtos e serviços, entre em contato com um de nossos vendedores. Caso tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, poste o seu comentário aqui embaixo. Será um prazer respondê-lo. Você pode também nos adicionar no Facebook, siga-nos no Twitter e acessem o nosso blog, para outros tutoriais. Gostou do vídeo? Clique em gostei, compartilhe e inscreva-se em nosso canal.